Mas não é só a PAI que precisa de ajuda da sociedade, gente. Nós temos aqui em Três Lagoas também o Lar dos Idosos, que precisa muito da ajuda de todos. E pra gente falar um pouquinho sobre o funcionamento do Lar dos Idosos, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o doutor Cristóvão Lages Canella, que é o diretor, o responsável hoje pelo Lar dos Idosos aqui de Três Lagoas. Doutor Canella, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Bom dia a todos que nos veem. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Doutor Canella, vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento do Lar. Como que a gente chega nesse final de 2022? Como que está o funcionamento do Lar dos Idosos? Nós chegamos muito bem, graças à sociedade. A sociedade é extremamente generosa. E quando você me convidou para vir até aqui, eu falei, opa, uma oportunidade para agradecer. Porque nós temos muito a agradecer. O Lar está muito bem, os idosos têm uma excelente qualidade de vida, com seis refeições, com tratamento dentário, com tratamento de saúde. Enfim, nós estamos às dependências físicas também. Nós conseguimos, neste ano, realizar alguma melhoria ali dentro. Então, nós só temos a agradecer. E o Lar está muito bem, graças à sociedade, sobretudo graças a Deus. Hoje, quantos idosos estão no Lar? São 32 idosos acolhidos em espaço, em apartamentos, construídos segundo o Estatuto do Idoso, com todas as necessidades que eles precisam. E outras também, que muitas vezes aqui fora nós não conseguimos, os idosos não conseguem. Nós temos lá os passeios, momentos diferenciados que nós temos ali, as recriações que nós temos, sem dizer de todo o acolhimento que ele recebe ali por profissionais, né? Já que para cuidar de um idoso é preciso ter qualificação. Com certeza, né? E a gente tem acompanhado aí o trabalho. Eles têm ido, inclusive, ao shopping, à lagoa. E isso é muito bom, sair só daquele convívio, daquele espaço, né, doutor? Exatamente, e nos próximos dias eles irão ao circo, né? Há uma empresa aí que patrocinou o ônibus e as despesas, o lanche, e eles vão passear no circo. Terão uma sessão de circo lá, me parece, não sei, parece que exclusivamente para os idosos. E eles terão essa oportunidade também dentro desse espaço que nós falamos de recriação. Que maravilha. Doutor, a gente sabe que o custo, né, para se manter um idoso é muito alto, né? Para se manter uma família já não é fácil, o idoso, a gente sabe que o custo, ele é maior ainda. Como que vocês têm feito para manter o funcionamento do lar dos idosos? Nós temos muita ajuda, não há como negar, né? A principal despesa que nós temos é com os colaboradores, né? É uma despesa que alcança um valor substancial. E essa despesa é bancada pela municipalidade, né? Mas, e nós prestamos contas mensalmente. Mas esse valor é exclusivo para remuneração, para verbas salariais, né? Não podemos comprar com esse recurso uma fralda, não podemos comprar alimentos, enfim. Toda a manutenção, todo o custeio do lar, ele vem dessas doações. Das doações dos próprios idosos, que segundo o Estatuto do Idoso nos permite recolher uma parcela do benefício que eles têm. Se não tem benefícios, nós vamos atrás para obter o benefício, porque são idosos, né? Vem também do aluguel da escola Irmã Sheila ali do lado, né? Da antiga creche Irmã Sheila, que nós alugamos, vem do brechó do Mercatudo, onde nós vendemos a preços simbólicos. Tudo aquilo que a sociedade nos doa em matéria de roupas, utensílios domésticos usados, né? Que nós colocamos ali à venda e esse valor é revertido para o lar dos idosos. Então, da somatória de todos esses esforços, mais a participação da sociedade, que às vezes deposita na conta do grupo da fraternidade, ou vai levar diretamente lá a sua doação, desse conjunto todo nós temos uma receita que permite dar uma boa qualidade de vida aos idosos ali abrigados. Doutora, a gente sabe que a população, ela está envelhecendo, né? A população idosa aumenta cada vez mais, graças a Deus, né? Com a qualidade de vida melhor, as pessoas estão vivendo mais. E a gente sabe que hoje são 32 idosos. O lar não tem mais capacidade de atender muito mais que isso. E a gente tem visto, por exemplo, às vezes a prefeitura fazendo convênio com o lar dos idosos Betel, de Castilho, com o lar dos idosos de Silvira, eu tenho acompanhado isso no Diário Oficial. Três Lagos comportaria mais um lar dos idosos? Ou é possível ampliar ali? Como que o senhor analisa essa situação? Analiso do ponto de vista que você fez a introdução do assunto. Há o lar dos idosos de Castilho, que recebe ajuda também no município, como há o lar dos idosos de Silvira, que também recebe ajuda do município. Então, isso já determina que há necessidade de construção, somado ao fato de que nós temos uma lista de espera dentro do lar dos idosos. Então, isso nos permite dizer que a construção de um espaço dedicado tão somente aos idosos e dotado de profissionais à altura dentro desse espaço para um trabalho sério, nós seríamos muito bem-vindos a Três Lagos. Eu acho que é necessário, sim. Então, cabe ao poder público a gestão desse espaço, a gestão desse local, né? De um novo lar dos idosos, ou com outro nome, né? Que se dê, mas que possa abrigar os idosos em todas as suas necessidades. Hoje, qual que é a fila de espera que vocês têm? É uma fila grande, né? Porque as famílias, muitas vezes, nos procuram demonstrando a necessidade, porque, como você mesmo já manifestou aí, né? As famílias estão envelhecendo. Há uma qualidade de vida melhor, há uma expectativa de vida maior, né? E chega um momento em que, às vezes, a própria família não consegue dar aquilo que o idoso necessita, porque são idosos também. A gente tem casos lá. É um caso recente. Abrigamos ontem, ou anteontem, uma senhora de 92 anos, lúcida, com uma capacidade muito grande de entendimento das coisas. Isso é muito bom, porque vai estar conosco ali até o momento do seu desencarne, vai estar conosco recebendo também uma boa qualidade de vida para que ela continue bem, né? Então, nós sempre prezamos para que essa qualidade de vida não caia, né? É um pedido sempre também do Conselho que rege o Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier, que é o mantenedor do Lar dos Idosos. E nós vamos caminhando muito bem nessa somatória de esforços, né? Do Lar, dos fraternistas, da sociedade, do poder público, através do município só, né? Através do município. Isso nos ajuda bastante e faz com que nós tenhamos uma excelente qualidade de vida ali dentro. E nós esperamos que, para o ano novo também, nós possamos continuar dentro desse sistema de levar adiante, melhorando mais, se possível, essa qualidade de vida. Também, eu gosto de lembrar muito dos músicos que lá vão no final de semana, né? Eles vão levar um pouco de música para os idosos. A eles também é o nosso agradecimento. É verdade. A gente já esteve lá fazendo reportagem e a gente viu o quanto que esses idosos são bem tratados. E isso é muito bom, né? A gente saber que esses idosos recebem todo o atendimento, um carinho, muitas vezes até melhor do que em algumas casas. Se me permite, Ana, convidar a população para que visite o Lar dos Idosos. Todas as quintas, né? Nós não estamos mais no período de pandemia. Então, a gente está aberto à visitação. Todas as quintas e domingos, a partir das 15 horas, o Lar dos Idosos está aberto para visitação. Então, vá lá visitar. Você vai voltar com uma energia diferente, muito boa. Não é necessário levar nada, porque eles têm seis refeições no dia. Eles se alimentam muito bem. Eles precisam apenas do seu sorriso, do seu olhar, do seu carinho, da sua atenção. 30 minutos que você passar lá dentro numa visita. Se quiser, escolha um idoso para apadrinhar tão somente para a visita, né? Enfim, você vai encontrar também um ambiente que é um ambiente saudável. Não é um ambiente que vai, de alguma forma, te constranger. De forma alguma. Vai te deixar feliz. Um ambiente bem cuidado, um ambiente saudável. Com idosos bem cuidados também, porque eles têm dois banhos por dia, né? Além da alimentação, essas coisas. Tem pessoas que cuidam, profissionais que cuidam desses idosos. Então, vocês vão encontrar um ambiente muito bom e vão voltar de lá com uma energia muito boa. De ter feito uma visita, ter praticado um gesto de caridade. Não tenham dúvida disso. Com certeza, doutor. O bem que faz. A gente tem, inclusive, umas imagens, Beto, de alguns idosos. Por quê, gente? A gente vai mostrar algumas imagens. Porque todos os anos é feita uma campanha com aquela plaquinha dos idosos pedindo algum presente. Eu gostaria de ganhar isso no Natal. Mas, como esse ano não foi possível eles realizarem essa plaquinha, divulgação nas redes sociais, a gente tem as imagens dos idosos que vocês podem apadrinhar. Pode ser com um presente, gente. Você pode ir lá fazer uma visita, como o doutor Canella disse. Pode apadrinhar um para você bater um papo. Olha, eu quero vir aqui bater um papo com esse idoso. Eu quero vir aqui trazer uma camiseta para esse idoso. Eu quero vir aqui trazer um abraço para esse idoso. Então, são tantos idosos que precisam aí de carinho, de atenção. Se você tem um presentinho, a gente já viu aí nas outras campanhas, às vezes eles pedem um perfume, é uma camiseta. São coisas tão simples, mas que faz a diferença. Olha eles aí no shopping, gente. É uma coisa tão bacana, é uma coisa tão bonita. Se você pode ajudar, se você pode colaborar, com certeza vai fazer toda a diferença na sua vida, né, doutor? Verdade. Você falou muito bem, Ana. É tudo isso aí só que nós precisamos, né? Da visita, da solidariedade. E quando aproxima o Natal, nós percebemos que as pessoas ficam mais solidárias, mais fraternas, né? Então, que tal você tomar a decisão de que daqui para frente você fará uma visita ao lar? Vai apadrinhar alguém sem necessidade de levar nada, apenas para levar o seu abraço, levar o seu carinho, a sua atenção. Vai fazer a diferença como você se expressou. Com certeza. E doutor, também vocês estão sempre precisando de fraldas geriátricas, porque é muito grande o uso da fralda geriátrica, né? Sem dúvida. Para manter essa higienização dos idosos, nós precisamos muito de fraldas geriátricas tamanho G ou GG. Então, nós sempre pedimos. Por quê? São utilizados mais de 200 fraldas, 220, 215 por dia. Por que isso, tanta fralda por dia? Para mantê-los higienizados. Alguns idosos têm uma incontinência urinária, outros têm uma situação que não permite o que necessita que se troque fraldas de maneira mais constante. Então, nós a utilizamos em torno de 220, 215 fraldas todos os dias. Então, falta fralda. Então, se você puder ajudar levando um pacote de fralda G ou GG, leve. Mas, também observamos, e eu vou aproveitar o momento aqui, para dizer que muitas famílias, muitas pessoas quando fazem aniversário, ao invés de presentes, já que a vida lhes deu, o seu trabalho, eles têm a felicidade de terem tudo que necessitam no campo material, eles pedem que os presentes sejam em forma de fraldas. E nos levam as fraldas, ou pedem para que a gente busque as fraldas lá na sua residência. Então, faça isso. Quando fizer um aniversário, principalmente dos idosos, porque as crianças pedem uma comemoração diferente. Mas, aniversário dos idosos, peça que o presente venha em forma de fraldas, G ou GG, e nos empreste essas fraldas, passe para o lar dos idosos essas fraldas. Nós podemos ir buscar na sua residência, ou onde quer que esteja, nós temos essa possibilidade. Então, é apenas uma sugestão para que, nesse final de ano, no momento em que nós ficamos mais fraternos, os corações ficam mais sensíveis, você possa iniciar um novo projeto para o ano que chega, iniciando por esse gesto de caridade, para com os idosos do lar dos idosos, e para com os idosos da sua casa também. Porque aqueles que têm idosos sabem muito bem do que nós estamos falando. É verdade, exatamente. Gente, então, fica aí o recadinho para você, você que pode ajudar, você que pode colaborar. Vamos contribuir com o lar dos idosos. Eu sempre digo que é melhor você dar do que receber. Melhor você sempre estar nessa condição de poder ajudar do que receber. Então, se você pode, ajuda, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Fica à vontade para as suas considerações finais, viu, doutor? Nós, a primeira coisa é agradecer, né, agradecer, eu até me emociono quando fala de agradecimento, porque é muita gente que leva a sua contribuição, muita gente. E nós observamos também que o fato de nós termos um espaço onde é bem cuidado, onde é bem direcionado os recursos que formam a receita, né, também nos ajudam nessa credibilidade. Ajudam as pessoas a levar até o lar a sua contribuição. E é isso que nós realizamos, né? Então, gratidão a todos que colaboraram. Ao poder público, à sociedade, aquelas pessoas que todo mês depositam uma quantia lá na conta do Grupo da Fraternidade Espírita José Xavier, porque vai direcionado para lá. As pessoas que trabalham no Mercatudo, as pessoas que trabalham na Campanha do Quilo, as pessoas que trabalham lá na Casa da Sopa, que agora oferece refeições para muita gente de segunda a sexta-feira, as pessoas que trabalham dentro do centro, que acolhem, né, no momento de uma oração, de um passe. A todos que, direto ou indiretamente, contribuíram para um ano muito farto, muito bom, muito bom, nós agradecemos de coração e esperamos que a sua contribuição permaneça, né? Ao Grupo RCN também, cujo diretor já foi diretor do Lar dos Idosos, a todos o nosso agradecimento. A você, Ana, pelo convite, isso nos dá a oportunidade de agradecer. Eu acho que o ato de agradecimento é um gesto muito bom, é um gesto nobre e nós gostamos muito de agradecer, porque nós temos muito motivo para agradecer, tá? Muito obrigado pela oportunidade.